Meu nome é Alexandre Tomaz, então, eu vim de Porto Alegre para compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi de forma involuntária, alguns anos atrás. E vou contar para vocês também como é que a maconha me ajudou muito e vou contar também como a maconha me atrapalhou demais. Então, eu vou falar como ela me ajudou muito. Eu tive um câncer, um neoplasma maligno, que se manifestou na região do pescoço. E, para quem tinha uma saúde de ferro, até então, descobrir que você tem uma doença dessas literalmente é o fim do mundo. Então, você contabiliza quanto tempo de vida você tem. Então, isso mexe muito com a sua estrutura. E o médico, na sequência do tratamento, ele estimou assim, Alexandre, você vai passar por oito sessões de quimioterapia e 25 de radioterapia. Tem possibilidade de dar tudo certo. Depende de ti e de mais algumas coisas. Eu fui para esse tratamento. Na segunda sessão, eu puxava aqui, meus cabelos caíam. Eu comecei a passar um momento bem. Eu me preparei muito para esse tratamento, porque todo mundo dizia que era muito complicado. Os enjoos eram sintomas terríveis. Tu não dormia de noite, porque tua cabeça é confusa. Tu não sabe o que pode. Te cria uma ansiedade, de alguma forma. E meu médico também disse, não posso te prescrever, mas eu sei que em outros países eles estão utilizando a maconha como um atenuador desses sintomas. E eu fui pesquisar na internet. E o que eu descobri ali me surpreendeu demais. Porque dali eu vi que eu não sabia realmente nada. Eu sabia o que a maioria aqui deve saber. E, pesquisando, eu tomei a liberdade, então, de importar algumas sementes, já buscando, assim, tipo, uma redução de danos, porque eu comecei a fazer o uso da maconha e ela me ajudou demais. Ela começou, justamente, a reverter esses sintomas de eu poder me alimentar, ter vontade de comer, em primeiro lugar, me alimentar melhor. Eu passei a ter noites de sono, que é a forma que todo mundo gostaria de ter, assim, um sono que tu deita e descansa, não que tu dormia com o olho aberto. Então, ela, nesses momentos, a maconha me ajudou demais. Agora, eu vou contar para vocês como ela me atrapalhou muito. Eu trabalhava há 20 anos no mesmo emprego. Foi um emprego da minha vida até então. E levava uma vida normal. Um belo dia, eu moro numa propriedadezinha rural, uma chacrinha, afastada a 15 quilômetros da minha cidade, onde eu trabalhava. E eu resolvi, então, cultivar na minha horta orgânica, que eu já mantinha. Eu plantava hortaliças, outras ervas medicinais, como salvo, elecrim, manjerona, usava nos meus alimentos, chás. E um belo dia, então, uma operação surpreendente da polícia, através de uma denúncia anônima, dizem eles, sem mandado judicial, eles invadiram a minha propriedadezinha lá, destruíram portas, arrombaram armários, eles estavam procurando alguma coisa. E no final da operação, então, o que aconteceu? Eu não tinha drogas em casa, eu não tinha armas, eu não tinha dinheiro. Mas eles levaram meus 10 pezinhos que eu tinha lá. Que é justamente o que eu estava... O método que eu estava tentando utilizar para não ter que comprar a maconha do traficante, exatamente. Era uma maconha mais pura. Eu podia usar na minha alimentação, inclusive. Eu vaporizava e, graças a Deus, eu estou aqui hoje podendo compartilhar isso com vocês, porque eu sobrevivi essa eximperência. Estou vivo, estou muito bem de saúde hoje, graças a Deus. Agradeço a maconha por ela me ajudar a superar o momento mais difícil da minha vida. E digo assim, senador, se a lei já diz que prevê o cultivo caseiro, o cultivo medicinal, então, a gente não pode descartar a hipótese alguma que, nessa regulação, se prevê o cultivo, o autocultivo caseiro. É uma forma, assim, é que nem eu plantar uma sálvia e fazer um chá de sálvia para baixar a minha pressão. É uma planta, ela é muito simples e ela tem efeitos surpreendentes. Então, eu acho que a regulação tem que prever também o autocultivo. Era isso que eu queria deixar com vocês. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Carlos Pena, lembrando que temos pouquíssimo tempo. Ok. Senador, eu vou só ficar de pé, que a diretora de TV pediu só para eu poder mostrar isso claramente para a Câmara. Isso daqui é um copo que eu coloquei um cigarro, um cigarro, tá ok? Isso daqui que amarelou o copo é basicamente nicotina. Essa nicotina, em maior concentração, o equivalente a 10, 12 cigarros, era utilizada até algum tempo atrás nos Estados Unidos, nos parques florestais, para matar ursos enraivecidos. Então, eu chamo isso de tóxico, eu chamo isso de droga e é legalizado. Então, eu quero, eu posso até voltar no final da minha fala sobre isso, mas eu estou mostrando isso para lançar a grande questão, o que é e o que não é droga, o que é e o que não é tóxico. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente deva colocar. Eu vou responder àquele artigo que me foi entregue pela colega da OAB do Ceará e, se vocês olharem ao final, é sempre o mesmo estudo da NDA, que já foi acusado centenas de vezes de ser um estudo manipulado. E aí vamos ver por que a gente descobre que esse estudo não pode, não tem, mas não tem segurança científica. Primeiro, já que na primeira parte ele já admite, e a questão, a pergunta, se a Maria Joana faz ou não danos, continua ainda sem esclarecimento, ou seja, o próprio estudo admite que não conseguiu concluir. Aí vai, efeitos no desenvolvimento do cérebro. Aí eles falam, falam, falam da experiência, da experiência, e não citam quais foram as experiências que eles acompanharam para poder afirmar isso. É o que em inglês é chamado de bad science, ciência ruim. Ciência ruim. Vamos chegar, vamos chegar. Teoria da porta de entrada. É a velha história, teoria da porta de entrada. A maconha pode ser porta de entrada? Se for comprada na mão do traficante, sim. Porque o traficante, ele quer o vício, ele quer que a pessoa se vicie. E o grande tráfico hoje trabalha com crack. O traficante hoje não quer vender maconha, ele quer vender crack, porque a dependência é radical. Terceiro, relação com doenças mentais. Aqui está dizendo que as pessoas já teriam preexistência genética, vulnerabilidade, ou já teriam exacerbados os casos de doença em pacientes com esquizofrenia. Ou seja, as pessoas já tinham esquizofrenia. Aí está fácil, né? É como dar álcool. Qualquer substância que afete o cérebro para uma pessoa que já tem problemas cerebrais, claro que vai dar efeito. Aí tem outra coisa. Inconsistência entre os diversos estudos. Está aqui, ó. Então, não há contabilidade dos bons e maus alunos que usaram a cannabis sativa por um motivo simples. Porque, como a cannabis é ilegal, não há como você medir o que é ilegal. Porque o dado que você tem é sempre o dado da polícia. Os dados que a gente trabalha são os dados da polícia, os dados da repressão, os dados de suposição. Quando você legalizou em vários países, ah, houve uma explosão. Não, não houve uma explosão. Houve a amostra da realidade. Era aquele o número que havia. Só que, como não é mais proibida, as pessoas puderam se expor, porque elas não foram mais penalizadas. Vai mais adiante. Não são claros. Aí, estudos de relação com câncer. Aí, olha aqui na quinta, sexta linhas. Ah, mas há uma potencial correlação porque vários fumavam cigarro. Claro, nós sabemos que o cigarro causa câncer. Aí, você pega pessoas que fumam cigarro e utiliza como parâmetro para poder afirmar que a cannabis causa câncer. Isso é distorção. Limitação de provas e vazios de conhecimentos. Pessoal, o que eu quero dizer, finalmente, é o seguinte. A quem interessa a legalização, ao traficante, não interessa. Eu digo isso com certeza. Meu grande medo, vou terminar, senador. Meu grande medo é o seguinte. Vocês viram o caso do ebola na África? Vocês viram que dois missionários norte-americanos foram levados para os Estados Unidos e se salvaram? Vocês viram que eles foram tratados por medicamentos de laboratórios norte-americanos que já existem? Então, o meu medo, meu medo, meu medo dos estudos da cannabis serem levados só e somente para o lado medicinal e entregue aos laboratórios é que eles omitem informação. Eles querem vender aluguel de saúde, não cura de saúde. Então, nós sabemos que existem dezenas de drogas hoje que podem ser trabalhadas, podem ser baratos, ou substâncias que não precisam ser quimicamente trabalhadas em drogas, podem ser conseguidas na natureza. Como disse o rapaz lá do Rio Grande do Sul, e essas pessoas não podem ter acesso à cura gratuita porque têm de comprar na mão de laboratório ou de alguma outra coisa. Então, é essa a minha observação final. Não se dissocie uma coisa da outra, porque, como bem disse o coronel Jorge, quando esteve aqui, está mais que provado, pela experiência da Lei Seca nos Estados Unidos, que a proibição só facilita o surgimento da criminalidade. Se nós deixarmos a criminalidade, ela vai continuar dominando a situação. Nós não queremos isso. Nós somos todos brasileiros. Nós queremos o melhor para todos. Nós queremos o melhor. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Paulo Ferreira. Cadê? Não está. Então, eu passo a palavra agora ao Luiz Carlos Lages, pedindo rapidez. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Eu vou tentar ser rápido, mas eu queria começar a minha fala evocando uma pergunta que o médico brasileiro Drauzio Varela fez recentemente, quando ele se manifestou favoravelmente ao uso da maconha para fins medicinais. Ele falou, a quem interessa impedir que os comprimidos de canabidiol cheguem a quem precisa? E essa é uma boa pergunta para a gente começar, né? Então, eu posso falar assim, a que interessa? Primeiro, interessa o traficante, que prefere que as mães, os pais, as pessoas que precisam, comprem deles e não cultivem em casa ou não consigam de outras maneiras. E também interessa, como já foi dito aqui, há muitas clínicas de reabilitação, que são pagas com dinheiro público, inclusive, mas que usam métodos científicos muitas vezes exclusos, assim, muitas vezes é uma coisa sem embasamento. E criou-se uma indústria dessas clínicas, quer dizer, mês passado foi pego um pastor dando eletrochoques nos pacientes de uma clínica dele. Quer dizer, a gente está entregando as pessoas que precisam de atenção, que precisam de saúde para... É como se fosse, assim, jogando como bode expiatório para a lavagem de dinheiro e outras coisas. Mas, assim, o que acontece? Eu vejo que muita gente aqui tem medo, medo dos conhecidos, eu diria, mas o problema é que, para esse medo, medo do que vai acontecer com o Brasil quando a gente legalizar as drogas, que vai, enfim, vai soltar os traficantes na rua, vai sair todo mundo matando todo mundo, todo mundo se drogando, eu não acho que isso vai acontecer. A experiência nos países que regulamentaram as drogas é totalmente diferente. Em Portugal mesmo, onde foi descriminalizado, há 10 anos eles vêm mostrando índices positivos em relação ao consumo, em relação ao tratamento das pessoas, em relação à criminalidade também. Mas o que acontece no Brasil? No Brasil, a proibição da maconha especial está ligada muito a uma espécie de preconceito contra os negros, e contra os negros e negras do Brasil, porque a maconha, como já foi dito aqui, foi trazida da África. E, inclusive, no começo da República, no começo do século passado, o mesmo delegado que era responsável por prender o capoeirista e o vagabundo de rua era a pessoa que tinha que prender o maconheiro também, quer dizer, era juridicamente institucionalizado isso. A maconha é ligada à cultura negra, isso é uma coisa jurídica na época. E, assim, eu só queria rebater rapidamente algumas coisas que foram faladas aqui. Falou-se que em uma consulta na Califórnia você consegue em 5 minutos um remédio abaixo de CBD. Receita, isso. E eu quero falar que, assim, claro que consegue, é um medicamento, é um remédio. Eu posso ir num psiquiatra, falar 5 minutos com ele e ele me dá um rivotril. Aí eu tomo a caixa inteira e me mato. Bom, isso aqui parece que ninguém tem problema com isso, né? É... Mas, assim, eu só queria falar o seguinte mais. É importante a gente separar o uso medicinal do uso recreativo na discussão? É importante, sim. Mas é importante a gente ver também que a fonte do preconceito é a mesma. A fonte da proibição é o preconceito e esse preconceito é mantido. E eu queria finalizar, senador, falando ao senhor o seguinte. As pessoas sempre vão usar drogas. A gente não vai acabar com o uso de drogas. A gente não vai. Mas cabe a nós, como sociedade, escolher como vamos lidar com isso. Se é com punição e segregação, com obscurantismo, ou se é com política de redução de danos, política de saúde pública e política de afirmação da liberdade e da autonomia das pessoas. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao Véder Sampaio. Bom, ainda temos muita gente aqui, viu? O botão ficou ver. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde ao senador, excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, que enfrenta essa matéria com bastante coragem e também conduz esse debate com bastante ordem, bastante educação. Meus cumprimentos ao senhor. Cumprimento também toda a mesa que trouxe aqui bastante informação e, de certa forma, enriqueceu, sim, os debates. Cumprimento a todos da mesa que trouxeram conhecimentos para cá, científicos, dados. E cumprimento a todos que exaustivamente debateram aqui e defenderam as suas ideias. Senador, a minha fala vai ser bem rápida. Eu sou advogado, milito. Eu estou aqui, fiz a minha inscrição como membro da Comissão de Liberdade Religiosa, como presidente dessa Comissão de Liberdade Religiosa da OAB. Mas aqui, senador, eu quero falar como advogado militante, trazer alguns dados que são importantes com o que está sendo falado. E nós percebemos na nossa militância, referente à pergunta que o senhor fez no início do debate, que a liberação ou a regulamentação aumenta o consumo. E nós temos vivido isso e precisamos enfrentar com bastante cautela esse tema, porque não temos dados específicos a partir da lei de drogas, a partir da lei de 2006, de que forma isso explodiu. O que é certo é que explodiu e nós temos isso como uma realidade. Os adolescentes, eu tenho uma experiência de que, no meu escritório, quando eu desço ali, que fica próximo a um shopping, adolescentes que estão com uniformes, eles estão utilizando maconha. Não é nenhum outro tipo de droga, bebida ou crack, não, é a maconha. E eles estão, sim, desinteressados em retornar para as suas atividades. Então, isso atrapalha. Vossa Excelência falou que o ideal é que não utilize droga. E eu quero dizer que estou bastante feliz com o enfrentamento do tema e com a divisão para uso medicinal ou uso recreativo. Há uma urgência, Excelência, porque as mães estão aqui gritando com dores dos seus filhos. E eu quero trazer, Excelência, uma outra urgência que o senhor também bem sabe, como militante e está enfrentando esse tema com bastante incisão. Eu tenho um cunhado que foi assassinado há dois anos por um usuário de drogas. E a droga que ele estava usando nesse dia específico foi maconha, não foi qualquer outro tipo de droga. Então, há, sim, um aumento de violência e liberar significa promover. Ao meu ver, a legalização, o Estado estaria promovendo o uso das drogas. O que nós precisamos debater e aprofundar no tema é como nós devemos educar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para não ter acesso a nenhum tipo de droga. Porque há um consenso aqui. A droga, ela não é boa, seja ela qual for. E a forma que nós temos aqui para reprimir é, sim, a educação e a cultura. Eu queria apenas trazer esse relato e agradecer a todos aqui pela oportunidade. Eu passo a palavra agora à Rosângela Alves Justina. Boa tarde, senhores. A gente observou aqui, nessa audiência, que o discurso de todos os preletores se assemelha aos ativistas com finalidades políticas e econômicas financiadas pelas fundações internacionais. E há uma relação estreita entre as drogas e a morte. E quem tem interesse na redução drástica da população brasileira? A gente sabe que a força de um povo está no número dos seus habitantes. E a gente sabe que, na ONU, a maior parte das atividades dela é para discutir ideias e impor uma nova ordem social, visando a mudança da cultura de todas as nações para a eliminação da família tradicional. Liberar as drogas aumenta o número de usuários, alimenta o tráfico, movimenta dinheiro, leva à morte. E a quem interessa a morte dos nossos jovens e a destruição das famílias dos usuários? É o que a gente vê na prática acontecendo no Brasil. Drogas também está estreitamente ligada à liberação sexual. A gente sabe que a liberação sexual é um assunto que vem sendo discutido também nas Nações Unidas. E o Brasil enfrenta, na atualidade, um problema sério, um problema de saúde pública, que eu diria, porque adolescentes de 13, 14 anos de idade vêm morrendo com infecções sexualmente transmissíveis nos nossos hospitais. É uma realidade nos pronto-atendimentos. E, na ONU, a gente vê o trabalho incessante para a liberação sexual de nossas crianças, através de uma agenda chamada Agenda de Gênero. Que futuro espera o Brasil, a morte de crianças com infecções sexualmente transmissíveis e liberação de drogas? A gente vê que a ONU não cessa de trabalhar para o aborto compulsório, inclusive já aprovado no Brasil de uma forma muito sutil, uma vergonha para a nossa nação. Vemos aqui uma velha estratégia que aconteceu já no passado. Quando estavam querendo aprovar as pesquisas em células-tronco, trouxeram mães com crianças em cadeira de rodas, e essas crianças acharam que seus filhos sairiam andando se aprovassem tais pesquisas em células-tronco. As mães foram enganadas. Não estariam aqui as mães também sendo levadas a um engano? Ou essas mães são ativistas? Câncer. A minha mãe, ela sofreu também com câncer. Eu acompanhei ela durante um ano e meio com câncer no pulmão. A minha mãe, as dores dela foram minimizadas com oração em nome de Jesus e com dipirona. Ela não precisou de maconha. Vários psicólogos vêm denunciando o ativismo político do sistema Conselho de Psicologia. Os congressos onde ocorrem deliberações são compostos não pela maioria por profissionais da área de psicologia, mas por ativistas não profissionais que têm usado o sistema Conselho de Psicologia com finalidades políticas e econômicas. No momento, o Conselho Federal de Psicologia, infelizmente, trabalha contra a psicologia, os psicólogos e a população brasileira trabalham para a liberação sexual, para a liberação das drogas, para o aborto compulsório. Fizeram eleições por computadores, para vocês verem que o Conselho Federal não representa os psicólogos. E eu sou eleitora do Distrito Federal. Eu estou muito preocupada, perplexa com essa audiência pública, porque os preletores são todos ativistas da cultura da morte. A gente não teve aqui, somente no auditório, pessoas que trabalham em prol da vida. Não tivemos preletores que fizessem um contraponto aos que foram apresentados na mesa. E o discurso também medicinal me parece uma estratégia para aprovar o uso recreativo. E a lei é para tratar do uso recreativo e não medicinal. E eu tenho aqui uma baixa assinada em prol da vida e da família. Nós somos da Associação de Apoio ao Ser Humano e à Família. Quem quiser receber os nossos informativos, por favor. E nós trabalhamos contra a cultura da morte em prol da vida. Sim, da vida e da família. Então, senador, me desculpe, mas eu não votaria no senhor enquanto eleitora do Distrito Federal. Não se preocupe que, primeiro, eu não penso ser candidato. E, segundo, eu estou disposto a perder todas as eleições se o meu dever me obrigar a tomar posição que eu acho correta. E, terceiro, que eu já perdi uma eleição por dizer a verdade na hora de um debate com o meu opositor. E perderia de novo, mas não mentiria. Com a palavra, agora, a Vanessa Barbosa. Oi, boa tarde. Meu nome é Vanessa Barbosa. Já fui usuária, não só da maconha, mas da bebida, da cocaína. Não cheguei à pedra. Na minha família, tem muitos usuários, não só da bebida, mas como da pedra e também da merla, que já passou. Inventaram a nova droga. Foi essa agora. Sempre, nenhuma dessas outras drogas tem alguma coisa para salvar vidas. Entendeu? Não tem. A maconha, um usuário que usa maconha, não sabia que podia salvar vidas. Agora que a gente sabe, não só um usuário ou um ex-usuário que usa maconha vai ficar contra a liberação do uso medicinal para crianças que precisam. Se fosse uma pessoa igual eu, que não tem muita renda de vida, que não tem um trabalho fixo, se tivesse uma filha ou um filho com uma deficiência comentada aqui, como que eu ia poder ajudar meu filho no tratamento dessa doença? Porque para mim seria mais difícil, porque para uma pessoa que tem dinheiro, é difícil, imagine para quem não tem. Na outra audiência que teve, falaram que uma pessoa de outros lugares, como posso falar, para nós, se abatiam esses lugares mais baixos, não estariam aqui. E sim, só a elite. Sim, estou aqui, não sou de elite, não tenho emprego, não tenho dinheiro. E sim, posso falar que qualquer um que quiser parar de usar algum tipo de droga, tem condição sim, depende da pessoa. E nas escolas, tem sim drogas já dentro. Não só são a maconha, como é a cocaína, a bebida, tine, cola, tudo prejudica, sim, um adolescente a sair da sala de aula. E sim, você não fica com seu filho 24 horas por dia, porque um pobre na escola já é recriminado. Imagine uma pessoa que tem um filho de rico, que estuda em outros colégios aí, de alta, ninguém sabe o que ele está fazendo. Ele pode sair com os amigos para passear e pode estar fumando a maconha, porque a mãe não sabe. Aí defende o filho como se ele fosse santo. Sim, tem gente rica aí, adolescente, que fuma sim, só que os pais não sabem, por quê? Não têm o conhecimento, enganam a própria família. Por quê? Porque são ricos. E sim, lá o traficante que está lá dentro da cadeia, pobre, fica lá dentro, pega de dois a três anos de cadeia, ou mais. Agora, um traficante rico, ele paga uma cesta básica, paga um advogado e sai mais rápido. E como vai aumentar mais a criminidade que já está defastada? É pai matando filho, é estrupadando, é fazendo um monte de coisa. O que vai piorar mais? Tem que ajudar a melhorar, não a piorar. E sim, a droga do outro é melhor para criticar do que a própria sua. Entendeu? Obrigada. Obrigado, Vanessa. Eu passo a palavra agora, e faltam poucos, a doutora Damaris Alves. Não está. Então, só mais três. Valderir Ribeiro, Marlon Gustavo e Moisés Moreno. Valderir. Obrigado, senador. Eu gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela coragem de enfrentar um debate como este, que diverge de interesses, que diverge de pensamentos. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer um pedido àqueles que aqui estão e que estão nitidamente pegando carona no sofrimento daqueles que aqui vieram para discutir sobre a regulamentação para uso medicinal. Eu, no último semestre, embalei no meu colo uma senhora de 68 anos que sofreu de câncer e que, infelizmente, veio a óbito. Não existe ainda uma cura. A medicina, durante anos, vem investindo, vem pesquisando, tentando solucionar este e outros males que estão destruindo a nossa sociedade. Uma criança que sofre com epilepsia, hoje o Estado já deveria estar agindo com esse medicamento e com estudos mais profundos, porque já existe um decreto, já foi citado aqui, o doutor Sérgio Arforo já mencionou sobre esse decreto, que regulamenta o estudo, o cultivo para o fim medicinal. Não dá para a gente poder, aqui e agora, querer pegar carona. Vamos, então, fazer com que essa lei, essa sugestão, cujo objetivo tem de estabelecer o cultivo caseiro, o registro de clubes de cultivadores, o licenciamento de estabelecimentos de cultivo e a venda, tanto no atacado quanto no varejo. O senhor sabe a mente e eu queria te dizer, senador, que o senhor me deixou muito feliz aqui e a todos aqueles que aqui represento, que é o Fenaspe, que o senhor me deixou feliz com a sua sabedoria em pensar. Isso é um pensamento do senhor ainda e que compete ao senhor decidir. Não é à toa que o senhor está aí incumbido do poder de tomar essa decisão, de que vai pensar na possibilidade de separar. Há uma urgência, enquanto discorremos e debatemos aqui, filhos estão sofrendo nos lares, nas suas casas, os pais desesperados cometendo, inclusive, atos de infração para tentar encontrar uma solução para remediar uma situação como esta. Mas eu sinto muito, eu gostaria de registrar aqui o meu repúdio total e completo a essa carona que estão pegando para regulamentar não apenas o fim medicinal, mas também o uso recreativo e o comercial. Dizer ainda, senador, que o senhor representa, e eu quero afisar mais uma vez, o senhor está aí incumbido desse poder, porque o senhor representa uma sociedade, uma população aqui, especificamente no Distrito Federal, a quem empresta esclarecimento e deve explicações para este que o colocou onde está. A decisão é do senhor, mas também lá fora existem aqueles que, tanto contra quanto a favor, estão esperando do senhor uma decisão. Nós, do Fenaspe, seguimos declarando, nós somos contra a regulamentação da maconha, mas nós reivindicamos, nós deixamos aqui o nosso apelo, que hoje está no Ministério da Educação, essa tarefa hoje se encontra na mão do Ministério da Saúde, para que possa encontrar um caminho para ajudar essas famílias que sofrem com essas enfermidades. Muito obrigado. E que Deus possa conceder ao senhor sabedoria para tomar a decisão correta. E, mais uma vez, é motivo de indignação ver pessoas quererem pegar carona no sofrimento dos outros. Isso é egoísmo, chega a ser algo banal. Muito obrigado. Eu quero dizer que nós não vamos deixar que ninguém pegue carona, mas também não vamos usar a separação como barreira para impedir a discussão do assunto do recreativo. Nós temos que separar, mas a proposta que aqui chegou, que não é de origem do Senado, ainda menos minha iniciativa, que entrei nisso porque fui indicado, a proposta veio para os dois. Nós vamos ver os dois. Apenas por uma questão de urgência, nós vamos, provavelmente, trabalhar primeiro, se o regulamento permitir, ao caso medicinal. Marlon Gustavo, estamos chegando ao final. Por último, será... Boa tarde a todos. Eu quero dizer que eu fiquei muito comovido com o vídeo do Vitor e a luta de vocês é a minha luta. Quero dizer que existem milhares de mães hoje que também sofrem e chegam a amarrar os seus filhos para não usar crack, porque não tem nenhum sistema governamental que possa ajudá-lo. Eu quero dizer que, até hoje, não foi regulamentada a venda da droga aqui e esse rapaz falou que ele tinha o CBD para vender. Então, eu peço a sua prisão agora. Ele falou que ele tinha. Ele falou que ele tinha em cadeia nacional. Desculpe. Ele falou que ele tinha em cadeia nacional, fez chacota com essa casa, dizendo que ele poderia servir. E eu quero que você dê explicação para isso. E, senador, eu peço que o senhor... Desculpe, mas você não tem autoridade aqui para prender ninguém, nem cobrar de ninguém nada. Ele falou, usando a liberdade, que essa casa oferece. Agora, qual é a sua comunicação? O senhor acha assim, então? Ele falou o que ele quis falar. A polícia é outra coisa. O que é que o senhor quer falar? Eu quero dizer isso. que eu precisava que o senhor tomasse uma posição quanto a isso. Porque ele veio aqui na cadeia nacional, no Senado. Estou esperando até agora, porque ele falou que ele tinha. E eu quero que ele explique hoje, na Justiça, como é que ele adquiriu isso. Muito bem. O senhor não é da Justiça. Tem que esperar que o Ministério Público o peça. Está bem? Só isso, então. Marlon Gustavo já falou. Agora, o último é Moisés Moreno. Permissão, senador. Moisés Moreno. A questão do Ministério Público, eu sou promotor de Justiça, e realmente o que houve aqui foi, no mínimo, uma apologia. Ele não tem autonomia para vender, ele fez... Então, tome a sua providência. Mas eu não sou promotor daqui. Então, pronto, vamos esperar que um promotor que tenha assistido pela televisão faça isso. Não, minha não. Essa autoridade é sua. Eu sou o zelador da liberdade aqui dentro. E ele veio convidado para dizer o que ele pensa. E ele falou. A apologia, a venda de drogas, ele não tem autonomia para isso. Com a palavra, o Moisés Moreno. Senador, eu não quero aqui polemizar. Eu sou um policial civil do Distrito Federal. Não quero aqui polemizar se a gente vai dar voz de prisão para o rapaz ou não. Eu creio que o senhor... Compete ao senhor, né? Eu acho que não. Eu creio que, nessa casa, o senhor não teria autoridade para isso. Teria que procurar a polícia legislativa antes disso. Então, não está em discussão isso. Ótimo. E eu admiro as pessoas que têm coragem de dizer as coisas. É isso aí, senador. Bom, então, senador, eu queria começar a minha fala. Vai ser um pouco rápido. Eu sou Moisés Moreno. Sou integrante da International Police Association. Sou do movimento Maconha Não. E sou policial civil do Distrito Federal, como já falei. Eu só gostaria de fazer um repúdio que me chateou muito quando a senhora aqui atrás falou algumas coisas em relação à sua fé, religião, Jesus e tal. E as pessoas sorriram. Eu acho que cada um está aqui para dar a sua contribuição. E se ela tem uma contribuição na área da fé, que pode, inclusive, ajudar a libertar pessoas do uso da maconha, eu acho que tem que ser respeitada por todo mundo. Certo? Eu acho que o nosso Estado está passando de laico para ateísta. É uma coisa diferente. Uma coisa é Estado laico, outra coisa é ateísta. Então, nós temos que separar um pouquinho isso aí. Eu quero aqui dizer que me solidarizo demais, demais, demais com as mães aqui, com os pais. Sou pai também. Também não sei como o colega lhe disse. Não sei se eu teria força para caminhar numa situação dessa. E quero dizer que acho interessantíssimo essa questão da divisão. Sim, porque, a meu ver, uma coisa é você regularizar o canabidiol e essas substâncias para uso medicinal, realmente, que vai dar até o alívio para essas crianças. Outra coisa, até a cura, enfim. Outra coisa é você liberar, realmente, a maconha para uso recreativo, para o cara fumar, e dar um barato. Por quê? Porque isso é uma droga alucinógeno. O cara sai 100% das suas faculdades, assim como a bebida, que eu também sou contra. Certo? Que, hoje em dia, como lhe digo, sou policial, vejo que, no trânsito, muitos acidentes, muitas confusões, tudo na rua tem a ver com droga ou com bebida. Mas eu quero dizer também que me solidarizo muito também com outras mães que não estão aqui e que estão agora enterrando seus filhos. Por quê? Por conta do uso de drogas. Por quê? Repito, quem fala aqui sabe o que está falando. O promotor aqui sabe o que ele estava dizendo. Aqui o colega da Polícia Federal sabe o que está dizendo. E eu sei, porque lido com isso, como o rapaz aqui colocou, que a maconha não é o demônio. Mas a maconha é muitíssimo responsável por milhares de assassinatos, roubos, estupros e todos os outros crimes que acontecem. Por isso, eu sou contra a legalização da maconha em si para o uso realmente recreativo. Então, eu quero aqui trazer essa minha contribuição para esse plenário aqui e me solidarizar com, mais uma vez, as famílias, com todos que estão aqui. Muito obrigado, senador, pela oportunidade. Tinha mais coisas para dizer, mas como a gente está no final, eu vou respeitar. Muito obrigado. E outra coisa, um detalhe, desculpa, o senhor disse que não tinha visto ainda um policial falar sobre o negócio da educação. O senhor está vendo aqui um segundo, porque, para mim, três pilares... Pois, o senhor está vendo um segundo. Porque, para mim, os três pilares... Inclusive, eu tenho para mim que a gente tem que desenvolver um projeto de retornar ao currículo escolar, à disciplina de educação moral e cívica. Sabe por quê? Porque hoje está faltando a pessoa entender, o garoto entender, que o direito dele termina onde começa o do outro. Então, ele pega um garoto só porque torce para o outro time e mata, espanca, pisa na cabeça até matar. Então, nós precisamos passar pela educação e, vou lhe dizer rapidamente, pela repressão do traficante, sim, tem que reprimir o traficante, sim, e acho que, vou voltar àquela parte, a questão, nós precisamos colocar um pouco mais de Deus no centro da nossa discussão. Precisamos disso, certo? Precisamos disso. Eu acho que nós estamos num Estado democrático de direito e a audiência pública sobre ciência que o rapaz está falando, eu falo o que eu quiser. O rapaz acabou de dizer que tem o produto aí para dar e que não poderia dar. Então, eu estou lhe falando que acho que precisamos de três estágios para realmente acabar com a questão da droga e da legalização da maconha. Educação, a repressão dos traficantes e um pouco mais de Deus realmente, um pouco mais de tolerância e abaixar um pouco mais das armas das pessoas. Muito obrigado. Bem, eu quero concluir falando de uma coisa sobre tolerância. é entender que o papel que o Senado está cumprindo é receber uma sugestão da população. Não foi iniciativa do Senado, muito menos minha, como tantos tentam dizer por aí, e eu recebo aqui centenas de mensagens como se eu fosse o responsável por essa discussão. Mas, eu estou satisfeito que essa discussão esteja sendo feita, não só por causa dessas crianças aqui, dessas mães e os pais, mas também por causa do tráfico e porque tem pessoas sendo criminalizadas por algo que está na ordem de discutir se deve ou não ser. Discutir é fundamental. A droga é uma tragédia no Brasil de hoje. E a pior coisa são os traficantes. Depois dos traficantes é quem quer esconder o problema, quem quer jogar o problema para debaixo do tapete ou quem diz que as coisas como estão aí estão bem e não tem que mudar nada. Tem que mudar. Do jeito que está aí, não está bem. Agora, o que é que a gente vai fazer? É pena de morte? O que é que a gente vai fazer? É regulamentar? É liberar total, como, aliás, alguns defendem hoje em alguns países? Vamos discutir, vamos debater. E vamos debater, como você disse mesmo, respeitando a todos. Agora, falando em respeito, eu quero dizer o seguinte. É diferente um Estado laico de um Estado ateu, ateísta. Agora, um Estado laico tem que respeitar quem for ateu também. Desde que esse respeite os religiosos. Desde que ele respeite também quem tem religião. E outra coisa, é preciso saber que são muitas as religiões e cada uma delas dividida em diversas formas. E, às vezes, a gente acha que defender religião é defender só a nossa. Não, é muito mais amplo o problema da liberdade religiosa do que defender uma só das religiões. Esse país já teve um tempo que tinha uma religião que dominava e não era bom. Os evangélicos sofreram muito tempo aqui, séculos. Então, a gente precisa ter liberdade plena, plena, plena. Inclusive, para quem não tiver religião. Bem, eu agradeço a todos. Lamento ter demorado tanto, mas vi o que foi necessário. Ouvimos a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.